Ei rapaziada, começando o primeiro Tretando com o Sr. Jameson, a ideia do programa é trazer pautas, questionamentos, tretas mesmo, envolvendo a Marvel nos quadrinhos, no cinema, na TV, no videogame, onde é que for. Esse é um espaço pra gente falar de Marvel aqui no SideQuest. E pra começar o primeiro programa, eu trouxe uma treta das grandes, uma treta pesada. O programa de hoje, Thor virou mulher. E agora? É isso aí pessoal, não temos mais o Thor musculoso, aquele Thor bombadão, fortão, segurando o martelo, ele não faz parte mais das histórias atuais da Marvel. O que nós temos hoje é uma Thor mulher. Uma Thor mulher. Já pararam pra pensar isso? Tipo, uma Thor mulher? Muita gente reclamou na época que a gente tava terando o sexo de um personagem clássico, pegando o clássico e o Thor transformando numa personagem feminina. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Thor é clássico, o Thor Odinson, como ele é conhecido, filho de Odin, Odinson, ele não existe mais, ele descobriu um segredo obscuro do passado, que não foi revelado ainda, ninguém sabe qual é o segredo do passado, e ele deixou de ser digno, ele não pode mais suportar o Miloni, o seu martelo. Então, o Jane Foster, aquela namoradinha dele dos filmes, que nos quadrinhos é uma enfermeira, ela assumiu o posto de Thor. O que é importante destacar é que a Jane Foster atualmente possui câncer. Então, além de a gente ter uma mulher super heroína, é uma mulher super heroína com câncer. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, e sempre que ela assume a forma de Thor, ela fica curada. Mas quando ela volta pra sua forma humana, ela volta com câncer e volta a ficar doente. Então ela tem um dilema, se ela não pode ser super heroína o tempo todo, mas se ela não é super heroína, ela acaba morrendo. E as histórias são, sério, vocês não tem ideia de quão ricas são as histórias. Além de ter elfos, nove reinos, duendes, tudo mais, tudo aquilo que enriquece a trama do Thor, que são a mitologia dele, a gente tem a introdução de uma mulher sofrendo com câncer. Tem cenas em que ela faz uma sessão de quimioterapia, que é uma coisa de louco, vocês não tem ideia. O roteirista da revista, o Jason Aaron, ele consegue captar toda a essência de uma pessoa com câncer. Eu não sei se ele teve uma pessoa com câncer na família dele, ou o que aconteceu exatamente, mas ele consegue passar aquela angústia, aquela tristeza, que as pessoas com câncer sofrem. Particularmente, eu perdi minha mãe em 2015, ela foi também vítima de câncer, ela teve um linfoma, então eu consegui acompanhar a rotina dela. Ela era uma pessoa que no verão tinha muito calor, e no verão, depois que ela começou a fazer quimioterapia, ela passou a ficar com frio. Ela era uma pessoa, ela comia bem, comia bastante, e ela passou a não querer comer mais nada, ela não tinha mais vontade. Porque a quimioterapia tem esses efeitos na pessoa, o câncer já é ruim, a quimioterapia deixa a pessoa pior ainda, joga a pessoa lá pra baixo. É o mal necessário, mas é uma coisa que joga as pessoas lá pra baixo. E essa revista da Thor consegue trazer essa vivência, essa experiência de quem teve câncer pra revista. E é muito legal quando uma revista de super-heróis, uma mídia mainstream, consegue trazer essas ideias, esses conceitos pra uma publicação. Eu lendo essa história, eu fiquei emocionado, eu lembrei muito da minha mãe, e acredito que muitas pessoas que já tiveram familiares com o câncer, ao ler essa história também vão ter essa vivência. Eu trouxe um pequeno trechinho da primeira edição, do segundo volume da revista da Thor, pra vocês terem uma ideia de quão foda, de quanto sentimento essa história tem. Confira agora. Você pensaria que iria queimar, todo aquele veneno entrando nas suas veias, mas ao invés disso, eu sempre sinto que estou congelando até a morte. Pelas primeiras poucas horas, pelo menos. O calor vem depois, queimando de algum lugar, lá no fundo de mim, que nem um vulcão em erupção nas minhas tripas. Eu vomito lava e urino produtos químicos vermelhos. E então saio à luz do dia, assando por dentro e por fora. Amanhã eu estarei mais exausta do que já estive em toda a minha vida. Minhas mãos ficarão paralisadas, minha boca cheia de feridas. Eu vou deitar na cama, tentar não vomitar, sentindo estranha na minha própria pele. Minha própria pele, ofegante e careca. E em algum ponto durante a semana, minha mente irá começar a ir embora. Que meu cérebro, como chamam. Eu vou devagar e perder meu treinamento mental. Eu vou esquecer os nomes dos meus amigos. Eu vou ver o mundo ao meu redor como uma névoa. Do final da semana, eu terei percebido pela centésima vez que, exceto a parte de eu estar morrendo, ter câncer é muito mais fácil do que se livrar dele. E então, eu terei alguns dias para me sentir bem. Alguns dias para viver a vida feita uma pessoa normal. Ou pelo menos, o mais normal que puder. Antes que eu tenha que vir aqui e fazer isso de novo. Eu sou a doutora Jane Foster. E acredite nisso ou não, eu também sou a poderosa Thor. Embora neste momento não esteja me sentindo particularmente poderosa. Neste momento estou apenas tentando não morrer. Então, como vocês viram, realmente tem muito coração na revista. Não é só ação, aventura. Não é aquela coisa, desliga o cérebro e vamos ver luta. Não. Tem muita ideia, tem muita coisa sendo explorada. E não é à toa que o Jason Aaron, que é o escritor dessa revista, ganhou esse ano o prêmio Eisner, que é considerado o Oscar dos quadrinhos. Ganhou o prêmio como o melhor escritor de 2016. Ainda pegando esse gancho da Thor com câncer, é muito interessante ver a forma que ela se desenvolve. Porque a Thor, quando ela assume a forma de Thor, ela é curada. Ela não sofre com câncer. Mas quando ela volta, o câncer volta. Só que tem um detalhe muito importante. Quando ela faz a quimioterapia, ela enche o corpo dela de toxinas. E quando ela volta para ser a forma do Thor, essas toxinas são eliminadas. Então, quando ela vira o Thor, ela elimina toda a quimioterapia do corpo dela. E quando ela volta, então, a ser Jane Foster, ela volta pior ainda. A doença volta mais grave ainda. Então, toda vez que ela vira a Thor, ela está sacrificando a vida dela. Então, ela vai morrer. É uma questão de tempo da personagem morrer. É uma personagem com prazo de validade. Porque cada vez que ela se transforma, ela fica mais perto da morte. A quimioterapia é eliminada. Então, a doença dela não é tratada. Então, a personagem realmente está se matando para salvar as pessoas. Ela está sacrificando um pouco da vida dela cada vez que ela salva a vida de uma pessoa. Então, esse é um elemento do roteiro muito interessante que o Jason Aaron conseguiu trazer. Entretanto, mesmo tendo todo esse coração, toda essa questão do câncer, nas histórias, a mitologia não se perde. Existe uma trama envolvendo a guerra dos reinos entre os nove reinos. Na verdade, que são dez agora, eles criaram um novo reino, que é de anjos, na mitologia. Então, todos os reinos estão entrando em guerra. O Loki, a Encantor, o Malekith, todos esses vilões clássicos do Thor estão se reunindo, estão montando um plano e tem uma estratégia de dominação e de semear o caos dos cênios. Então, não é uma revista só sobre câncer. Não é uma revista do Thor, que foi deturpada para tratar de câncer. Não. É uma revista do Thor, uma protagonista feminina, onde explora toda a mitologia do personagem, mas também tem uma parcela da publicação que é para desenvolver a personagem, Jane Foster, e que tem esse elemento do câncer. E, para não desagradar os leitores, o Thor, o velho Thor, o homem, ele ainda existe, ele ainda está pelo universo Marvel. Atualmente, ele tem uma revista chamada O Indigno Thor, que é muito boa, também é escrita pelo Jason Aaron. E a gente sabe que no futuro ele deve voltar a ser o Thor principal. E o que a gente pode fazer, no momento, é aproveitar as histórias da Thor, não ficar... Eu vejo muita gente com mimimi, mimimi, ah, estão estragando as minhas revistas, estragaram a minha infância, os meus jibizinhos, meu Deus, os meus jibizinhos, mas isso é um choro gratuito, não faz sentido. As histórias, realmente, são muito boas, vendem muito. A Thor vende mais do que o Thor. Isso é um fato muito importante de se destacar. A personagem feminina vende mais do que o masculino. As histórias estão muito boas. A crítica elogia, o escritor ganha prêmios. E quem está lendo a revista, realmente está lendo, está gostando. A gente vê muito o pessoal das antigas reclamando, ah, estragaram as revistas do Thor, não é mais de menos o personagem. Mas são leitores das antigas, leitores que não estão acompanhando atualmente as publicações. Eu posso afirmar, quem está lendo as revistas, está gostando. Então, foi essa a proposta do vídeo de hoje, pessoal, gravar, explicar um pouco dessas, dessas tretas que tem atualmente no universo Marvel. No futuro, eu pretendo explicar um pouco do Capitão Hydra, do Homem-Aranha Negro, que são uns plots que sempre geram bastante movimentação nas redes. Muita gente não lê, então não entende a moral desses personagens, mas tem uma moral, tem uma justificativa e ela é muito boa. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar explicando isso aí. Esse foi o primeiro vídeo tretando com o Sr. Jameson. Se vocês gostaram, deem um like, continuem acompanhando esses vídeos para a gente fazer mais. Quanto maior a repercussão, quanto maior o retorno, mais vídeos a gente vai estar fazendo. e se para continuar debatendo sobre padrinhos, eu peço que você também no Facebook entre no grupo Tretando com o Sr. Jameson. A gente passa lá a semana toda, todos os dias, discutindo as revistas, os filmes, as séries. Então, para continuar acompanhando esse debate, participa do grupo lá, que vai estar bem bacana. A gente passa 24 horas do dia, praticamente, falando sobre o assunto. Isso aí, pessoal. Então, valeu, até mais. Tretando com o Sr. Jameson.